Como é que, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário do Angolano na Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras. Pessoal, estou a tentar fazer um vídeo totalmente diferente. Estou aqui na rua, fora de casa, vivo bem aqui, minha casa está aqui. Quero partilhar com vocês um pouquinho da minha história com a aprendizagem de idiomas. Quero comentar para vocês como é que tudo começou e como é que tudo vai, porque ainda continua. Ainda não falo as 10 ou as 10 línguas que eu quero tanto falar. Ainda continuo no processo de aprendizagem. É estranho estar aqui na rua de pé falando com a câmera e todos os russos ou todas as pessoas a passarem aqui, estarem e olharem para mim como se eu fosse um louco, um crazy, you know? Mas é basicamente isso, pessoal. Eu vou tentar saber direito e eu vou partilhar com vocês um pouquinho da minha história. Vou partilhar com vocês o legado da gringa, como eu me tornei poliglota. Fica comigo até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like no vídeo se você gostar. E vamos nessa. Let's go! Eu não queria, em nenhum momento eu quis ir estudar inglês por toda a faixa. estudar o ensino médio e era muito difícil. Ele me forçou de manhã cedo a começar a estudar inglês. Então é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos de volta ao vídeo. Então eu vou começar explicando como é que tudo começou. Para isso precisamos voltar nos anos de 2015, na altura em que eu ainda estava estudando o ensino médio, na escola 17 de dezembro, em Luanda. Pessoal, a minha história de como eu comecei a aprender idiomas foi meio que forçada, porque eu nunca quis estar numa escola de inglês. Nunca quis. O meu pai, que também se chama David, assim como eu, me forçou a fazer um curso de inglês. Ele pagou o curso e me forçava a ir estudar inglês. Eu não queria. Eu não queria. Em nenhum momento eu quis ir estudar inglês porque eu estava a estudar o ensino médio e era muito difícil. Ele me forçou de manhã cedo a começar a estudar inglês, sair da escola de inglês, ir diretamente para a escola, ensino médio e simplesmente voltar para casa ao ano de 2017. Lá para as 19, 20 horas, voltava para casa, já todo cansado, fubado, com fome. Fubado quer dizer com fome. Para os brasileiros ou outras pessoas que não conhecem, o que quer dizer fubado. Então, o meu pai pagava o curso, eu ia, fortadamente eu ia, mas ao decorrer do tempo eu fui gostando. O que que acontecia nessa escola que era chamada Happy English School, onde tinha o meu professor chamado Ed Carter, Edman, assim lhe chamávamos, que era o Eduardo Dombás. Então, no princípio eu não gostava, mas acabei gostando. Porque meio que se tornou um desafio e meio que se tornou uma competição com os meus colegas e meio que eu queria agradar as mulheres. Pois é, lá tinha meninas também que estudavam e tinha os rapazes. Os rapazes se tornou meio que um desafio. Todo mundo queria mostrar que sabe mais que o outro. E eu fui gostando disso, eu fui gostando disso, fui gostando desse desafio e fui caindo nessa. E com aquela de querer também agradar as mulheres, mostrar que poxa, hoje sei muitas coisas. E tipo, hoje estou a falar com um sotaque já assim meio americano e as pessoas não conseguem entender mais ou menos do que eu falo, tipo por aí, então cada dia era um desafio cada dia era mais um dia para mostrar nas meninas, que sabemos mais que os outros e assim foi indo, no princípio eu não queria depois fui querendo porque simplesmente queria mostrar a outras pessoas que eu sabia mais e queria mostrar as mulheres que eu sei, as minhas colegas nesse caso posteriormente acabei me apaixonando pelos idiomas, pela aprendizagem de idiomas fiz o curso de inglês durante um ano curso de inglês, durante um ano terminamos o curso de inglês com meus colegas e posteriormente, não é que quando você aprende um idioma ou terminas o curso de um idioma você já pode dizer que falas esse idioma sim, você fala, mas ainda há muito caminho a percorrer, é como se fosse o estilo de arte marcial, judô você luta tanto para chegar à faixa preta, que é a faixa negra e quando você chega na faixa negra, você se dá conta que simplesmente começaste tipo, começou uma etapa mais difícil ainda porque as coisas se tornam mais difíceis então, eu fiz um ano de curso de inglês posteriormente eu comecei a participar de Tolkien que eu ia, nesse caso, em outras escolas conhecer outras pessoas que falavam inglês simplesmente para praticar pois a prática faz a perfeição a prática leva mesmo à perfeição então, isso era uma coisa que o nosso professor nos aconselhava bastante e que leva a cabo até hoje porque até hoje ainda sigo ou continuo praticando a língua inglesa então, depois da língua inglesa ou do curso da língua inglesa que eu tenho o certificado e terminei eu fiz, nesse caso, o Teacher Training que era um treinamento de seis meses para poder, nesse caso, saber ensinar saber ensinar eu fiz o Teacher Training durante seis meses foi muito bom ensinam coisas que... ensinam coisas que... pronto, ensinam mesmo como a ensinar como a ser um professor como ensinar um idioma então, depois do Teacher Training eu fiz mais seis meses de interpreta que ensinavam como traduzir um idioma como devemos traduzir um idioma porque, às vezes, nem sempre é do jeito que falamos é do jeito que devemos traduzir para o outro idioma eu posso simplesmente ou alguém pode simplesmente falar uma frase uma frase bem extensa e eu, ao traduzir essa frase simplesmente utilizar uma ou duas palavras isso chama-se interpretação então, depois de eu ter feito isso eu fui me aprofundando mais na aprendizagem de idiomas eu fui me apaixonando mais na aprendizagem de idiomas e começou a ter em mim aquela vontade de querer ensinar também ensinar nas soas partilhar um pouquinho do meu conhecimento e mostrar o quão bonito é aprender outros idiomas e aí... eu tentei, né? tentei me candidatar a ser professor comecei a dar aulas no princípio era uma escola uma escola onde eu comecei a dar aulas não foi muito bem no princípio pois ensinar não é fácil lidar com o público com as pessoas não é fácil e foi aí quando apareceu a primeira oportunidade para mim ser tradutor pois é eu tinha muito medo nunca havia traduzido antes havia feito o curso de interpreter de interpreter, né? mas tinha muito medo essa oportunidade foi na Feira Internacional de Angola Filda fui convidado por uma empresa chamada Obau uma empresa petrolífera uma das maiores empresas de petróleo dos Estados Unidos só para vocês verem como é que as oportunidades começaram já a aparecer na minha vida simplesmente porque tinha o inglês eu falei vou me jogar de cabeça vou conseguir vou ir com tudo e eu sei que vai dar certo eu fui lá eu me preparei tinha muito medo e olhem que deu merda mesmo deu merda mas não deu merda no inglês deu merda no português eu sei é engraçado é engraçado ouvir isso é engraçado falar isso pois é eu pensei que o bicho de sete cabeças seria a língua inglesa mas na verdade não foi a língua portuguesa pois é neste evento nesta feira internacional na Filda havia muitos portugueses e naquela altura eu não estava assim familiarizado com o português de Portugal né então eu estava mais familiarizado com o português do Brasil ou mesmo o nosso português pois todas as coisas que nós assistimos em Angola a dublagem é brasileira então entendemos muito bem o português brasileiro então nessa feira internacional tinha muitos portugueses os portugueses chegavam até mim para fazer a tradução e tudo mais eles começavam a falar no princípio era difícil agora eu consigo entender claro no princípio simplesmente era difícil porque eu não conseguia entender nada eles chegavam como é que era o meu trabalho de tradução eu estava numa stand e nessa stand tinha uma representante da empresa e os portugueses chegavam e faziam uma pergunta para mim eu traduzia a pergunta e ela explicava como é que funciona a empresa apresentar a empresa para possíveis sponsors para possíveis patrocinadores basicamente isso só que os portugueses chegavam epá mas o que fazer aí eu não entendia nada eu não entendia nada e não conseguia traduzir deu merda mesmo não deu merda por causa do inglês mas deu merda por causa do português eu me preparei tanto para o inglês que não esperava que o português seria a minha dificuldade então basicamente isso que aconteceu na minha tradução mas depois é claro fui lutando para entender poxa português de Portugal eles nos colonizaram ou como é que se diz então eu lutei lutei e consegui entender depois então depois fui fazendo as coisas e era tudo certo porque chegava depois outras pessoas de Angola também brasileiros Guiné-Bissau Moçambique tinha pessoas de todo lado e eu conseguia fazer as traduções a interpretação normalmente então posteriormente posteriormente visto que essa foi a primeira oportunidade que eu tive na minha vida devido a língua inglesa eu ganhei uma bolsa de estudo para a China na embaixada ah não na embaixada na como é que se diz na mediateca ZEDU em Luanda estava a ocorrer meio que uma competição oportunidade para aquelas pessoas que falam inglês para ganharem uma bolsa de estudo para ir para a China eu concorri fui lá concorri fiz os testes fiz tudo fiz tudo e ganhei a bolsa ganhei a bolsa para ir estudar na China simplesmente pelo facto de eu falar inglês então deixa eu ver se o microfone aqui está funcionando ah está aceso ainda está funcionando então eu ganhei a bolsa para ir para a China eu simplesmente não sabia quando eu ouvi sobre a oportunidade eu simplesmente levantei fui lá e participei não sabia que tinha que terminar o médio não sabia que era uma bolsa de estudo para licenciatura então então eu perdi essa oportunidade não viajei para a China não fui estudar na China porque não tinha terminado o médio naquela altura era em 2017 eu terminei o médio em 2018 então não teve não tive como viajar posteriormente eu decidi que não devia parar simplesmente por aí eu tinha que eu tinha que aprender mais de outro idioma se seu inglês estava me trazer tantas oportunidades assim será que se eu aprendesse mais idiomas teria mais oportunidades ainda? será que eu deveria fazer mais um curso? foi aí que eu pensei mas se eu tenho a capacidade de ensinar um idioma será que eu teria a capacidade de me ensinar um novo idioma de acordo com a gramática em um programa de estudo de ensino da língua inglesa foi aí que eu tentei eu me aventurei e comecei pelo pelo que eu achei que seria mais fácil comecei pela língua espanhola falei não agora que fale inglês vou aprender espanhol espanhol como se parece com português acho que vai ser mais fácil ainda mas na verdade eu estava totalmente errado até agora eu falo muitos idiomas e espanhol foi o idioma mais difícil foi o idioma mais difícil e tem sido o idioma mais difícil para mim simplesmente pelo facto de se parecer muito com português eu não quero falar espanhol parecendo portunhol eu quero falar espanhol mesmo espanhol aqui na Rússia eu falo com nativos colombianos me perguntam eu sou de que país que não acreditam que eu sou de um país nativo de português eles têm que se perguntar mesmo mas espanhol é uma língua nativa certo? eu queria sim então eu decidi aprender espanhol baixei alguns livros da gramática espanhola usando o meu programa de estudo de ensino e fui me ensinando a língua espanhola como sempre como qualquer professor tem um programa de estudo eu estava seguindo o meu programa aprendendo o alfabeto e tudo mais quando cheguei nas conjugações verbais eu já conseguia formar palavras depois fui aprendendo muitos vocabulários pois um dos segredos também na aprendizagem de um idioma são os vocabulários quando você é rico em vocabulários entende muito bem de conjugações verbais e muitas outras regras gramaticais quando é que deves colocar um artigo numa frase onde é que o artigo entra na frase os pronomes interrogativos os pronomes pessoais todas essas coisas quando você entende tudo isso acaba sendo muito fácil a aprendizagem de um idioma então foi isso que eu fui fazendo eu fui me ensinando espanhol e fui aprendendo e hoje estou aqui e falo espanhol é um dos idiomas que eu digo que é mesmo o meu top quando me perguntam quais das línguas eu me confio mais para falar eu posso dizer que espanhol está em segundo lugar pois é então depois de aprender espanhol eu decidi aprender outro idioma e na verdade espanhol é um dos idiomas mais difíceis para mim foi um dos idiomas mais difíceis para mim aprender muita gente confunde pensa que por ser parecido com português vai ser mais fácil não acaba sendo mais difícil mais complicado e mais complexo é bom facilita que a gramática é praticamente a mesma não difere muito mas tem diferença sim e foi um dos idiomas mais difíceis para mim então depois eu decidi aprender francês francês eu aprendi um pouquinho de uma forma totalmente diferente não totalmente diferente mas diferente eu decidi novamente criar meio que um desafio porque eu tenho um irmão chamado Mpambukid esse meu irmão fala vários idiomas também inclusive até coreano esse meu irmão ele fala sete idiomas fala sete línguas e os idiomas por incrível que pareça tem lhe ajudado bastante mesmo estando em Angola conseguiu oportunidades no mundo internacional simplesmente devido aos idiomas então esse meu irmão Mpambukid decidimos fazer um desafio decidimos acordar todos os dias às cinco horas da manhã para estudar francês começamos a estudar francês juntos todos os dias às cinco horas da manhã meio que um desafio eu vinha com com frases ou tópicos para estudar e no finalzinho dávamos um tópico para o dia seguinte e tínhamos que vir já sabendo tudo isso então aquela 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 necessidade ou aquela satisfação né de no dia seguinte acordar às cinco horas se encontrar e lhe mostrar que eu estudei tudo aquilo que nós combinamos estudar e sei aprendi me fazia nesse caso não desistir porque era meio que um desafio que eu tinha com ele e eu gostava disso eu gostava disso e foi assim que eu aprendi francês aprendi com meu irmão em casa simplesmente estudando todos os dias cinco horas da manhã enquanto todo mundo estava a dormir nós lá no quintal ouvindo o barulho dos passarinhos a água os vizinhos que acordam cedo para ir trabalhar então era basicamente isso pois é então foi assim que eu aprendi o francês com meu irmão simplesmente um desafio e deu certo era divertido tentávamos nos desafiar não é e foi assim que aprendemos o francês e depois eu decidi aprender a língua russa a língua russa simplesmente eu decidi aprender porque eu já estava concorrendo na bolsa de estudo para vir aqui na Rússia então então eu decidi aprender a língua russa a língua russa eu decidi aprender porque eu já estava concorrendo na bolsa de estudo eu ia na embaixada da federação russa em Angola e já conseguia me comunicar um pouquinho língua russa foi uma língua totalmente diferente das quais daquelas línguas que eu já sabia então foi totalmente diferente a aprendizagem foi totalmente diferente mas eu não desisti porque a vontade de chegar à Rússia já falando russo era tanto a vontade de poder ir na embaixada da federação russa encontrar russos e já falar um privyet era muito grande então eu comecei a aprender a língua russa utilizando o mesmo programa de estudo que eu utilizei para aprender inglês espanhol era diferente o idioma era diferente mas mesmo assim eu continuei aprendendo mesmo assim eu continuei aprendendo e foi difícil mas consegui e quando cheguei aqui na Rússia já cheguei falando a língua russa fui um dos melhores estudantes da universidade preparatória de língua russa e estou aqui sigo aprendendo os idiomas estou nesse momento a estudar árabe quem tem analisado bem eu tenho publicado simplesmente no meu privado que tenho aprendido aprendido árabe mas eu estou a preparar um vídeo para vocês quero fazer um vlog como é que tem sido a minha aula de árabe quando eu vou na escola vou mostrar a professora vou falar um pouquinho com a professora e tentar partilhar um pouquinho com vocês essa nova experiência de aprendizagem da língua árabe com vocês então é isso aí pessoal assim essa foi essa é a minha história de como eu aprendi os idiomas como é que tudo começou como é que tudo está indo nesse exato momento eu falo posso dizer que falo sete a oito idiomas sete a oito idiomas eu pretendo chegar no dez pretendo chegar no número dez mesmo número dez posteriormente depois de chegar aí talvez eu vou relaxar um pouquinho simplesmente vou tentar manter o nível nesses todos os idiomas pois não é fácil manter o nível nos idiomas acho que é uma das coisas é um é o maior desafio de qualquer poliglota manter o nível nos determinados idiomas que se fala então é isso aí pessoal se chegaram até aqui no final do vídeo se essa minha história de alguma forma motivou você ajudou você te agradou não se esqueça de se inscrever aqui no canal Diário do Angolano na Gringa deixar o seu like aqui no canal valeu bué tamo juntos e é nós thank you very much bye bye isso aí é de neve porque piora troca já passou isso aí é de neve porque piora troca já passou ei shibos botem boca ei rappers tão na forca ei sangue derramamos ei nunca ouvi falar das tropas ei olhos pintadão ei estresse do cobelão ei fica tu lá no relaxo ei tava muito de voguetão então a t